O Indiozinho Valente Lá na floresta mora um indiozinho muito valente, sempre está cuidando da natureza e dos animais. Observa tudo o que acontece. Todos os animais adoram o indiozinho, porque além de ele ser muito valente e corajoso, ele sempre está preocupado, perguntando se alguém precisa da sua ajuda. O Indiozinho Valente tem muitos amigos, na sua aldeia vivem muitos outros indiozinhos. E indiazinhas, e sabem que podem contar com ele se precisar. O Indiozinho cuida da natureza com carinho, não polui o ar, nem a água, não faz queimadas, não destrói as matas. O pequeno indiozinho vive em harmonia com a floresta, respeita e sabe da importância dela para sua vida. Ele sabe que tudo o que ele precisa vem da natureza, sua alimentação e de toda a sua tribo. O Indiozinho Valente fica de olho em tudo o que acontece na floresta. Não deixa ninguém fazer poluição, ensina a todos sobre a importância da natureza, da fauna e da flora para sua sobrevivência. E aí, galerinha? Gostaram da historinha? Deixe seu like e se inscreve aqui no canal da Tia Janja. Gostaram da Tia Janja. Gostaram da Tia Janja. Gostaram da Tia Janja.